Fala aí rapaziada, beleza? Tudo certo com vocês, quem fala com vocês é o Homem, galera, estamos de volta aqui para mais um vídeo do Jedi Survivor, beleza galera? É o seguinte, gente, estamos aqui dando forte Kalen, beleza? Para a gente finalizar essa parada aqui que eu não consegui finalizar no último vídeo, porque né? A gente enfrentou o diabo ruim lá e o diabo ruim me ferrou, tá bom? Por burrice minha, talvez, eu não sei. Enfim, vamos lá então continuar nossa parada aqui, é, a gente tem que, tá, eu vou aqui por cima, Esqueci, velho, deixa eu ver o que a gente precisa pegar aqui, nós temos 5 de 13, dois bancos de dados, que eu já sei onde estão, uma essência, dois baús e vagens ainda. Eu vou por aqui, porque aqui, onde nós estávamos antes. Boa. A gente já foi, né? Beleza, a Kate embaixo a gente já foi. Será que eu vou para os outros lados aqui? Eu vou ir para cima, para o outro lado. Ah, será que eu tenho que ir para o outro caminho? Eu não sei. Improvável, né? Itens. Eu não sou o seu inimigo. Mata o invasor. O que acabou de acontecer? A gente vai notar junto. A Galáxia, conhecerá a nossa história. Não, foi ágil. Ah, eu não vi que tinha o... Ataque dominante. Você é lindo. Eu não sou uma merda. Ah, caralho, velho. Aqui só. Ai, pessoal. E aí. E aí Ah Pera ai Ai Toma fé da mãe Ferrei Vamos pegar ele Ele não vai fugir Ele é muito alto Eu não sou seu inimigo Ai 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 A gente vai notar junto Ai Ai Acho que não A A A A A Fica da mãe Aqui é o final da área Beleza, eu vi o baú ali Eles vão levantar Ah 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 Algum ia levantar Ok Vamos lá E aí posso entrar aqui Como? Eu sei que tem dois marretão aqui Vamos manter a formação e ficar alerta Caso algum Você, vem aqui Isso é ilegal Continuar onde estarmos Vou encontrá-los Não deixe eles escaparem Olá Entendido Entendido Retomando rotina de patrulha Isso vai sair Vamos Parabéns Para ir Aqui é grande Não pode Vá Vá É É Escarga Que grande Vá 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 Vou encontrá-los A gente atira nele? Tá, peraí que eu já vou ali Vamos ver se tem alguma coisa aqui Tem nada aqui, velho? Calma aí Só vou subir Olha o marretão ali Precisa levar o robôzão comigo Para enfrentar o marretão Passar vai ter gente aqui, certo? Olha o marretão ali Ó Boa Boa Olha isso Olha isso Ó, é um material montanhista Deixa eu ver onde eu estou primeiro, né? Óbvio que eles vão levantar, né? Aqui vai dar a gente ver, certo? Vou passar uma coisa aqui Vou passar uma coisa aqui O que achou aí? Tá bom Só tem um marretão ali que eu vou precisar enfrentar Dois marretão Dois marretão, carai Mas eu posso botar um contra o outro Então Menos mal O que está faltando? Uma essência E vagis e sementes Beleza O que está faltando? Meu Deus Beleza O que está faltando? Não O que é? Ai, droga, cai! 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 Merda! Ai, droga! Ai, droga, cai! Sai da aí, cacete! Aqui, eu vou! Ai, droga, cai! Ai, droga, cai! Ufa! Ufa! Se eu entrar aqui, vou cair! Deixa eu ir aqui! Quer dizer, eu não sei, né? Deixa eu pegar essa parada aqui... Boa! Maravilha! Maravilha! Ei, peraí, peraí! O que temos aqui? Nada! 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 Ufa! Onde é que lugar eu posso ir? Aqui? Onde é que lugar eu explorei aqui ainda? Nessa área... Nessa área... Parece ser nenhum lugar que eu não tenho explorado aqui, certo? Ah, não sei que é a parte de baixo, né? Não sei... Bom... Parece muito que ali é alguma coisa... Parece... Como é que eu vou ali? Parece que tem um caminho para cá, peraí... Deixa eu ver o caminho que é esse aqui... Não deve ter vindo por aqui, não... Tá... Aqui ainda faz parte do Forte Kalen, então é aqui que eu vou achar as... As plantinhas... Tô ouvindo você, viu? Pode vir! Quero só as minhas plantinhas aqui... Aqui... Quero só as minhas plantinhas aqui... 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 É só alguém. Está escondido, né, safadinho? Ai. 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 Faltar um Faltar um bagulho, certo? Uma plantinha? Opa, eu tô vindo Vamos colocar elas no solo na próxima vez que a gente voltar ao jardim Beleza, acho que foi isso Tá aí, galera, Forte Kalim 100% explorado Beleza? E é isso, galera Beleza, bom gente, é isso Tá bom? Vamos subir aqui Eu vou subir aqui e vamos ver o que vai rolar depois Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer alguns caçadores Como aqui, acho que os rumores já foram, eu acho Vou dar uma olhada aqui A gente faz os caçadores de recompensas, tá? Vou tentar fazer uns dois por vídeo Tá bom? Vai ficar tudo certo, beleza? Então eu já vou colar aqui E é isso, gente Valeu Se inscreva aí no canal Entre nas nossas redes sociais que estão passando aí, tá bom? Valeu, gente Beijo Tchau 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 Tchau